Alô, fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz o coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Vem logo e não demora Cê tá fazendo falta Dói no peito que é a saudade que mata O seu beijo come toda madrugada Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Alô, fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz o coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Vem logo e não demora Cê tá fazendo falta Dói no peito que é a saudade que mata O seu beijo come toda madrugada Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Cê tá fazendo falta Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente